E aí, pisca-pisca, vai voltar pro mundo trono? Acha que a Sabatum deixou alguma pista sobre como derrotar a Shibu pra você encontrar? Porque, pelo que eu tô vendo, a Ares não faz a menor ideia. Você não sabe o quanto ficaria perdida sem o plano da Sabatum. Até morta, ela é mais esperta que você. Ela já tinha tudo planejado há muitos anos. Pegar o viajante, prendê-lo e escondê-lo da testemunha. Simples e fácil. Mas vocês, guardiões, odeiam qualquer plano que não os coloque no centro de tudo. Então, partiram pra cima. Libertaram seu querido viajante e o colocaram exatamente onde a testemunha imaginava. E agora, cá estamos nós, com tudo praticamente arruinado. Então, vai em frente. Continue tentando superar a Sabatum enquanto ela tenta desfazer o dano que você causou. O viajante não errou quando escolheu a colmeia. Ele só estava tentando consertar o erro que foi escolher vocês. Bem-vinda de volta, Sloane. É bom estar de volta. Mas pelas impressões de Asa, imagino que não seja uma visita social. Infelizmente, não. O que você sabe sobre o plano de Ares? Só que ela e Asa estão unidas por um tipo de ritual da colmeia. Eu fui contra, mas, como Asa disse... Às vezes devemos nos tornar nossos inimigos para derrotá-los. É exatamente isso que me preocupa. Sloane, preciso falar com ela. Não. Asa já fez o suficiente pela vanguarda. Ela mal se recuperou de... Eu falarei... Sobre um pacto... Tributos realizados entre... Uma corrente. Você está ajudando Ares a conter a energia dos tributos. Erudine. Esvazine-o. Liberte-se a vida. Ou continue presa. Sem fim. Se o ritual demorar muito tempo, Ares ficará como colmeia para sempre. E Asa será corrompida. Transformada em... Alguma coisa horrível. Ikora, eu destruo a torre antes de deixar que alguma coisa aconteça com ela. Não chegará a esse ponto, Sloane. Prometo. Guardiã, passei algum tempo refletindo sobre a conversa que Ikora teve com Sloane e Asa. Eu sabia que ficaria atormentada ao acolher a colmeia e a tempestade venenosa que é a violência dela. Achei que estivesse preparada. Passei muito tempo nas sombras e os horrores histéricos da colmeia serviam de consolo para os meus sonhos cotidianos. Quando nomeei os vermes, evoquei apenas a ressonância deles. Mas Asa respondeu. Ela é um catalisador vital e está disposta a reforçar minha metamorfose, mas sua dor é real e imensa. Meu objetivo com essa conversão grotesca era assumir o risco sozinha. Mas me alimentar do sofrimento de Asa é um limite do qual não pensei que eu passaria. Guardiã, fique ao meu lado para que possamos deixar estes atos para trás logo. Eu me recuso a me tornar algo que não sou. Os deuses vermiculares tiram seu sustento daquilo que fica entre o que é e o que pode ser, entre o real e o possível. Quando a colmeia fez seu pacto mal fadado com esses vermes, eles ganharam a imortalidade e o poder de fazer o mundo se curvar à sua vontade. Poucos seres neste universo ganham poder dessa forma. A rainha do Arrecife acredita que é o mesmo método do Zahamkara. Os dragões dos desejos eram perigosos demais para existir. Assim como Shivu Arat. Meu vínculo com Asa é lamentável, mas este era o único caminho para alcançar meu objetivo. Eu invoquei os vermes e ela respondeu. E você sabia que isso aconteceria? Era uma possibilidade, assim como tudo é possível com esse tipo de poder. Ninguém tenta criar esse vínculo desde que os deuses vermiculares fizeram sua barganha com a testemunha. Asa pode tê-la rejeitado na época, mas o desejo de curvar o universo à própria vontade é intrínseco a ela. Ela não está em dívida com a testemunha, não é viciada nem escravizada. As profundezas não são a natureza dela. Mas eu me enredei neste desejo por meio do uso das larvas do cajado. Agora eu tenho o poder dela. Isso pode acabar matando vocês duas. Correr esse risco é uma escolha nossa.